Neste mês de junho, o padre Kleber Leandro tomou posse como pároco e reitor do Santuário Diocesano São Judas Tadeu, na cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A celebração foi presidida pelo bispo Dom Edmilson Caetano. Recebe a chave da igreja e cuida da parte do povo de Deus que te é confiada. Desempenha com verdadeira caridade e contínua alegria a missão de pároco, procurando em tudo agradar a Cristo, bom pastor, do qual foste constituído ministro. Uma celebração que contou com a presença de diversos padres da diocese, autoridades da cidade e convidados. A igreja ficou completamente lotada. A emoção foi muito grande, a confiança e veio a alegria dos fiéis, a alegria do acolhimento da comunidade paroquial de São Judas, a alegria de toda a cidade de Guarulhos, o povo e toda a região. Então foi muito, eu fiquei muito feliz com a recepção, fiquei muito feliz de ver como o povo me acolheu, como o povo tem me acolhido aqui. Eu acho que é maravilhoso. A missão do padre é governar, santificar, ensinar a luz do Espírito Santo. Então significa ser um homem que deixa o Espírito Santo conduzir, deixa o Espírito Santo agir e faz aquilo que Deus quer de nós. Ser um instrumento na mão de Deus para a obra da evangelização.